Olá, bom dia! Bem dispostos? Hoje estou contente, hoje estou feliz, hoje vamos festejar, lá lá e lá lá. Vamos lá festejar este dia com uma bela história. Eu sou a Sofia e estou na livraria Aqui à Gato. Uma livraria em Santarém que tem sempre boas histórias para contar. E hoje é isso mesmo que eu vou fazer. Uma bela história que eu vou contar. Esta história está disponível na nossa livraria. Vim daqui visitar-nos. Ou então, entrem em contato connosco. E podem também sempre bisbutar a nossa loja online. Estão lá muitos, muitos livros. Esta é a nossa sugestão de hoje. Em frente à minha casa. Vamos lá ver. É a novidade da editora Baduga. Numa pequena colina, atrás de uma cerca castanha, sobre um grande carvalho, está... A minha casa. Em frente à minha casa, uma roseira. Em cima da roseira, um pequeno pássaro. Por cima do pássaro, a minha janela. Atrás da janela, o meu quarto. No meu quarto, a minha cama. Debaixo da minha cama... O que é que está debaixo da minha cama? O que é que está debaixo da minha cama? Na dica de nada. Ao lado do nada, debaixo da minha cama, uma velha meia. Olha, está aqui a velha meia. Não há ideia à procura dela. Por baixo da velha meia, um livro de contos. Uau! No livro de contos, uma princesa. Olá, princesa! Atrás da princesa, um dragão. Uau! Atrás do dragão, olha, um príncipe. Um príncipe encantado. Uau! Debaixo do príncipe encantado, um nenúfar. Um nenúfar no lago. À beira do lago, um urso. Um urso a pescar. Olha, escapou! Atrás do urso a pescar, um arbusto. Hum, no arbusto, um coelhinho. Olá, coelho! Por trás do coelho, uma família de coelhos. Eina, tantos coelhinhos! Eina! Atrás da família de coelhos, um lobo mau. Au! Ai, 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 ai. Dentro do lobo mau, os três porquinhos, a casa de tijolos, a casa de madeira, a casa de palha, a cabra do Sr. Segway, o Pedro, a sopa da pedra, a avózinha, o capuchinho vermelho. Ai, tanta coisa dentro da barriga do lobo. Em frente do capuchinho vermelho, olha, o caçador. Iupi! À volta do caçador, a floresta. Uau! Atrás da floresta, olha, uma montanha. Em cima da montanha, uma gruta. No fundo da gruta, o escuro. Ai, ai, o escuro. No escuro, um grunhido. Uau! Depois do grunhido, o abominável homem das neves. Olá! Não está com uma cara bem despasta depois, não, não. Por cima do abominável homem das neves, as estrelas. Uau! Isto assim, é bom dar olhar, não é? Pois é. E então, e, 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 ao lado das estrelas, a lua cheia. Oh! Sob a lua cheia, o lobisomem. Au! Ui, 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 ui. Atrás do lobisomem, o fantasma. Uau! Uau! Ui! Por trás do fantasma, o vampiro. Ui, ui, ui. Shhh! Atrás do vampiro. O sol. Ufa! Em torno do sol, o espaço. Uau! No espaço, olha, um fogotão. Três, dois, um. Shhh! Sobre o fogotão, um planeta. Uau! E no planeta, olha, um extraterrestre. Ahá! Olá! Por cima do extraterrestre, uma estrela cadente. Shhh! Uai! Por baixo da estrela cadente, o mar. E no mar? Olha no mar, um barco. Hehehe! E no barco? Hum? Um pirata! Nós somos os piratas de olho de vidro e perna de pau. É isso mesmo. Olho de vidro e perna de pau. Pois é. Atrás do pirata, quem é que está? Vamos ver quem é que está. Ai, que não está a querer aparecer. Um enorme tentáculo! Ai! E no fim deste enorme tentáculo, olha, um polvo pequenino! Oh! Atrás do polvo pequenino, babete. A baleia azul. Oh! Grande! E na barriga da babete? Hum? Olha! Um maçã de atum, uma bota velha, um navio, um papagaio, um acordeão, um velho urso de peluche, um duende, um pedaço de queijo, uma cartola mágica. Hum! Tanta coisa! E dentro da cartola? Uma pomba. Ao redor da pomba, uma nuvem cinzenta. Dentro da nuvem cinzenta, olha, chuva. Debaixo da chuva, uma mamãe e os seus pinguipetinhos. Oh! Quá, 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 quá. E atrás dos patinhos, um pinguim. Um pinguim bebê perdido. Oh! Coitadinho! E não muito longe do pinguim bebê perdido, o seu papá. Oh! Que bom! Que bom! Afinal, não está perdido. Atrás do papá, um leão. Hum! E ao lado do leão, uma zebra. E ao lado da zebra, um dinossauro. Um dinossauro. Ao lado do dinossauro, um orangotango. À volta do orangotango, o zoo. Oh! Ei! E ao redor do zoo? A cidade. E por trás da cidade? Uma colina. E na colina? A minha casa. Ei! Que grande viagem é esta, hein? Vamos para a história! Pois é, meus amigos. E com esta história, me despeço com muita alegria. Beijinhos! Ponham essa imaginação a trabalhar. Tchau!